Meus queridos irmãos, vejam, por que esta leitura do livro do profeta Jonas, hoje neste domingo? Por que? Curtinha a leitura, você escutou, Jonas recebe uma ordem de Deus, levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Nínive era a capital do reino dos assírios e os assírios eram conhecidos pela sua crueldade, de modo que Nínive é sinal de maldade, de cidade perversa, de civilização cruel. E no entanto, Deus olha para Nínive e Deus tem uma mensagem para Nínive. E qual é a mensagem? Jonas pôs-se a caminho conforme o Senhor ordenou. E o que vai dizer a Nínive? Vai dizer, ainda quarenta dias e Nínive será destruída. Pode parecer uma mensagem má, mas não é. É Deus querendo converter Nínive. É Deus querendo salvar Nínive. Deus mostra o seu amor por nós. Quando realiza obras que nos consolam, mas também quando toma atitudes que nos colocam em desolação, para a nossa correção, para a nossa mudança de vida, para a nossa salvação. Como diz a carta aos hebreus, qual é o filho que não é corrigido pelo pai? Qual é o pai que não corrige o seu filho? Assim também o Senhor usa de correção. E a carta aos hebreus diz, nenhuma correção, quando é aplicada, gera alegria. Gera não. Gera tristeza. Mas essa correção é para a nossa salvação. Então é muito bonito. Deus manda Jonas a Nínive com uma ameaça, para que Nínive se converta e viva. De fato, os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Eu comecei a meditação desta palavra de Deus perguntando, por que esta leitura hoje? Porque também no Evangelho, Jesus vai fazer uma advertência. Como Jonas fez a Nínive, Jesus vai fazer uma advertência à humanidade, e a mim, e a você. Mas disso vamos conversar depois. Eu queria, ainda nesta leitura, chamar a atenção, querido irmão, querida irmã, para dois aspectos da vida de hoje. Primeiro, Deus educa aqueles aos quais Ele ama, como um pai educa seu filho. E o que é educar? A palavra educar vem do latim, que quer dizer conduzir. Lembre, duque in alto. conduzir para o alto. Ducere, conduzir. Pois bem, educa, conduzir. A verdadeira educação, toma pela mão e conduz. E é dever, primeiramente, dos pais, educar. É, primeiramente, dever dos pais, conduzir. Mas eu só posso conduzir se eu souber a que caminho quero levar aquela pessoa a percorrer. Eu só posso educar bem se eu souber que destino eu quero dar àquela pessoa. Que tipo de homem, que tipo de mulher eu quero fazer meu filho ser. E em nome desse tipo de homem e de mulher, que eu quero fazer meu filho ser, eu devo saber dizer sim e dizer não ao meu filho. Eu devo colocar limites, mostrar o caminho e colocar limites. E devo saber dialogar com meu filho. E punir quando for preciso. Um pai, uma mãe que não dialoguem com seu filho. Um pai e uma mãe que só digam sim aos filhos e nunca digam não. Um pai e uma mãe que nunca punam filho quando o filho precisar. Não está educando e está se aumentando. Você pai, você mãe, você não é melhor do que Deus. Não sabe mais do que Deus. Se Deus às vezes nos dá umas palmadas, se Deus às vezes nos dá uns bons castigos para nos educar, se Deus às vezes nos ameaça para o nosso bem, você não é melhor nem ama mais do que Deus. Aprenda com Deus como se educa um filho. Não é bom pai, aquele que não corrige nunca. Não é bom pai, aquele que só sabe dizer sim. Não é bom pai, aquele que passa a mão na cabeça do filho e diz, tem nada não, faz de conta que você não fez nada. Nunca faça isso com seu filho. Quem ama, perdoa. Não esquece. Perdoa. É diferente. Esquecer é dizer, não, você não fez não, tem nada não. E isso é uma mentira. Isso não constrói. Perdoar é diferente. Você fez e errou. Mas se se arrepende, eu creio em você e lhe dou a chance de recomeçar. Eu creio que você pode dar a volta por cima. É assim que Deus age. É isso que Deus espera de mim, de você. E é assim que nós devemos educar os mais jovens. Cuidado, viu, pai cristão. Cuidado, mãe cristã, com essa história de politicamente correto, de tudo muito certinho, todo mundo bonzinho, todo mundo muito compreensivozinho, porque isso não gera homens de bem, nem mulheres de valor. Isso gera um monte de gente amorfa, invertebrada, sem força, sem limite, sem valores. eduque como Deus nos educa. Uma segunda coisa. Observem como Deus diz a Nínive. Nínive é pecadora, ou se converte, ou será destruída. Observe, meu irmão. Observe, minha irmã. A gente só é perdoado por Deus quando reconhece o pecado da gente. A gente vive na verdade quando sai do nosso jeito de ser para abraçar o jeito de ser de Deus. E quando a gente não consegue chegar onde Deus quer, quando a gente não consegue sair do nosso modo, a gente deve dizer, Senhor, eu pequei. Perdão. Eu pequei. Chamar de mal ao que Deus chama mal. Chamar de pecado ao que Deus chama pecado. O que é que o mundo de hoje faz? O mundo de hoje faz assim. Não admite o seu pecado. Então, busca se justificar a si próprio. Por exemplo, não, separar-se não é mal não. Isso era antigamente, saiu de moda. Não, relação entre pessoas do mesmo sexo, tem nada não. Isso é coisa do passado, ficar criticando isso. Então, hoje ninguém mais peca. Hoje ninguém mais está errado. Hoje ninguém mais está em débito com Deus. Hoje todo mundo é bonzinho diante de Deus. Por quê? Porque a gente fez as nossas leis. A gente jogou fora as leis de Deus. A gente jogou fora os preceitos do Deus verdadeiro. E agora nós fizemos um Deusinho de barro para a gente. Um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que balança a cabecinha para o nosso pecado. E não tem mais pecado. Somos um bando de caras lisas. Somos um bando de cínicos. E ai de quem disser que a gente está errado. Ai de quem disser que eu estou pecando. Porque a vida é minha, eu faço como eu quero. O importante é que Deus olha o meu coração, olha o seu coração, e vê o seu pecado, e vê a sua soberba, e vê a sua falta de fé, que se coloca acima da lei dele, e que ainda acha que ele deve balançar a cabeça e achar bonitinho o que você faz. Como uma pessoa que separou-se do marido, veja só, separou-se do marido e ainda me disse, eu estou rezando para Deus me arranjar outro homem. Pode saber, o homem que você arranjar não foi Deus que mandou. Porque o único homem que Deus tem para você é aquele com o qual você se casou. não se pede a Deus para ajudar você a pecar. Não meta a Deus nas suas manhas. Não meta. Ai daquele, ai daquele que além de pecar, ainda acha que Deus é conivente e é o conviteiro do pecado. Então é isso, veja que o mundo de hoje nos ensina a nos justificarmos a nós mesmos. Querido irmão, querida irmã, se você tiver uma cruz aí perto de você, na sua sala, no seu quarto, dê uma olhada, dê uma olhada para a cruz. Veja o que custou o pecado do mundo. Meu pecado não é brincadeira não. O seu pecado não é brincadeira não. O pecado existe. O pecado é forte. O pecado machuca o homem. Satanás engana o homem. E porque o pecado existe e é forte, Cristo teve que morrer. se o pecado não existisse e fosse uma gracinha, nosso Senhor salvava a gente dando florzinha para todo mundo. Não, meus irmãos. Não. Não brinquemos com essas coisas. O pecado existe e o inferno também existe. Pois bem, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. O Senhor alertou. e o Senhor nos alerta. Neste início de domingo, pela voz desse bispo aqui, coitado, nosso Senhor está alertando a você. Como também está alertando a mim, que não sou melhor do que você. Convertei-vos. Mudai de vida ou sereis destruídos. Destruídos em quê? Deus vai me matar, vai me mandar um raio? Há tantos modos. Há tantos modos de morrer. Numa vida sem sentido. Num coração vazio. Numa vida fragmentada. Numa vida superficial. Numa vida sem paz. Numa vida vazia. Pois bem, meus queridos irmãos, nunca brinquemos com os apelos de Deus e com a palavra de Deus. Quando você pecar, que tenha a coragem de dizer, Senhor, eu pequei. Eu pequei. Olha, querido irmão. Olha bem, querida irmã. O pecado não é quando eu acho que é pecado. O pecado é quando a santa palavra de Deus diz que é pecado. Nós não julgamos a nós mesmos. É o Senhor que nos julga. Nós não nos justificamos a nós mesmos. É o Senhor que nos justifica. E para que nós fôssemos justificados, Ele se fez homem. Sendo rico, se fez pobre. Morreu por nós. Por nós foi sepultado. E por nós ressuscitou. Está aí, meus irmãos. Na primeira leitura, eu falava em escutarmos e obedecermos a voz do Senhor. Não é verdade? Falava que não devemos nós nos justificar. Não devemos nós querer esconder nossos pecados com uma justificativa de pernas curtas. Pois olha o que diz o Salmo. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. É verdade, Senhor, o que é verdade para Ti. É errado, Senhor, o que é errado para Ti. Se eu não tiver, Senhor, força para fazer a Tua vontade. Se eu não tiver força ou coragem, ou amor suficiente para cumprir Teus preceitos. Que ao menos eu saiba dizer, Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, perdão. Aí sim, a gente começa a fazer um caminho com Deus. Porque, como diz o Salmo, o Senhor é um Deus de ternura. A compaixão de Deus é uma compaixão eterna. Está aí. Nós estamos lendo neste início de tempo comum a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E hoje São Paulo nos dá um conselho muito prático e muito atual. Olha o que ele diz. Irmãos, o tempo está abreviado. Ou seja, a vida passa. E passa depressa. Não só a minha vida. Não só a sua vida. Mas a história humana. É rápido demais, meus irmãos. Tudo passa tão rápido. Tudo passa tão rápido. Pessoas as quais você amou. Pessoas que foram importantes para você. Onde estão agora? Passaram. Tornaram-se uma saudade, uma lembrança e depois um esquecimento. Tudo passa. Eu também vou passando. Você vai passando. Quem é que não passa? Deus nosso Senhor. Deus não passa. E aquele que coloca a sua vida em Deus permanecerá para sempre. Porque permanece no coração de Deus. Na memória de Deus. No amor de Deus. E isto é viver. É ressuscitar. Por isso São Paulo diz, olha. Irmãos, o tempo está abreviado. Então, doravante, quem tem mulher, viva como se não tivesse. Quem chora, como se não chorasse. Quem está alegre, como se não estivesse alegre. Quem compra, como se não possuísse. Quem usa do mundo, como não estivesse gozando do mundo. Porque a figura deste mundo passa. O que quer dizer a palavra de Deus com isso? Quer dizer isto. Viva a vida sabendo o que ela passa. Viva a vida com sabedoria. Sabendo que vai prestar contas dela a Deus. Use as coisas do mundo. Viva as situações do mundo com os olhos na eternidade. Viva. Valorize tudo. Não em Deus e nada. Não coloque sua vida em nada. Não diga meu trabalho é minha vida. Sua vida é Deus. Não diga minha esposa, meu esposo, minha família é minha vida. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é sua vida. Ou seja, viva a vida na perspectiva da eternidade. Eu me lembro agora da oração da missa do 17º domingo comum. É tão bonita. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam. E sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Usar os bens que passam. Viver as situações desta vida que passa, de modo que possamos construir a eternidade. Às vezes a gente vê hoje, as pessoas se preocupam somente em gozar da vida, em curtir a vida, em consumir, em ter sempre mais. Ô meu irmão, minha irmã, a vida não é isso. Não é isso. A vida é muito mais que isso. Vive de verdade quem vive em Deus. Vive de verdade quem faz de Deus o seu tudo, o seu alicerce, o seu sustento, o seu batente. Deus não passa e aquele que vive nele viverá para sempre. Meus irmãos, o evangelho de hoje é profundo, é belíssimo. Vejam, nós estamos, durante esse ano, a cada domingo, ouvindo o evangelho de São Marcos. Está certo? É o ano B. A igreja organiza as leituras do domingo em três anos. No ano A, a gente escuta sempre o evangelho de São Mateus. No ano B, que é este ano, de São Marcos. E no ano C, de São Lucas. Você pode me perguntar, e o evangelho de São João? O evangelho de João, a gente escuta todos os anos, na Semana Santa e na Páscoa. Então, a gente escuta o evangelho de João. E também no tempo do Natal. Pronto. E escuta um pedacinho, neste ano B, porque o evangelho de São Marcos é curto demais. Por exemplo, o domingo passado, você se lembra qual foi o evangelho? Pense lá. Pense. Era o evangelho de São João. João Batista batizando. E aí, Jesus ia passando. Estavam com ele, André e João. E João disse, eis o Cordeiro de Deus. E eles foram atrás de Jesus. Mestre, onde moras? E ficaram com Jesus o resto daquele dia. Era pelas quatro horas da tarde. Lembra? Veja. É ano B. Mas a igreja, como o evangelho de Marcos é curtinho, coloca um pouquinho do evangelho de João. Mas a cora hoje é o evangelho de Marcos mesmo. Escute. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo. Então, repare. Uma primeira lição para a gente. As horas de Deus. Jesus espera um sinal do Pai para começar a pregar. Para se manifestar a Israel. E qual é o sinal? A prisão de João Batista. Quando João é preso, cessou a voz. A voz que clama no deserto. Começa a palavra. A palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. É interessante. Deus tem os seus desígnios. Os seus modos que não são os meus nem os seus. Deus tem a sua lógica que não é a minha nem a sua. nós devemos saber discernir a santa vontade de Deus. Discernir na nossa vida o seu querer os seus projetos e ir se adequando a ele. Aí está. Jesus espera um sinal do Pai e chegou o sinal. João Batista foi preso e ele começa a pregar. E qual é a pregação de Jesus? Qual é a atividade de Jesus? São Marcos diz, olha, pregando o Evangelho de Deus. Atenção. Pregando a boa notícia que Deus mandou. E qual é a boa notícia que Deus mandou? Qual é a novidade? O profeta Isaías tinha dito, como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Que diz a Sião o teu Deus reina. Vamos entender? Olha, como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia boas novas a Sião. Que anuncia um Evangelho a Sião. E diz, o teu Deus reina. Está aí. Qual é a boa nova? Qual é o Evangelho? É que Deus reina. É o reino de Deus. É que Deus chegou para reinar no meio do seu povo. É isso que Jesus veio realizar. Então, essa profecia de Isaías se realiza agora com o nosso Jesus. São os seus pés. Esses pés benditos. Esses pés santos. Aqueles que anunciam a paz. Os pés do nosso Jesus. Aí está. Repare que coisa bonita o sentido deste trechinho de São Marcos hoje. Jesus chega anunciando a boa notícia do Evangelho de Deus. Pois bem, a boa nova que é o Evangelho de Deus. Pois, vamos lá agora. Veja. Qual é esse Evangelho? Qual é o Evangelho de Deus? Escute. O tempo já se completou. E o reino de Deus está próximo. Está aí. o Evangelho é esse. Deus tem uma notícia para nos dar. Deus tem uma boa notícia para nos dizer. E qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia que o Pai nos manda pelo Filho Jesus? O tempo se cumpriu. Pronto. O que os profetas tinham anunciado. O que Deus tinha prometido chegou agora. Cumpriu-se o tempo. Chegaram os últimos dias. Chegou a plenitude dos tempos. Por isso, São Paulo disse na segunda leitura. O tempo está abreviado. Pronto. Então, cumpriu-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Aquele reinado de Deus de que falou Isaías. O teu Deus reina. Veja. Ou seja, Deus veio para reinar no mundo. Deus veio para reinar no coração da humanidade. Isso é uma boa nova? Claro. Porque onde Deus reina, a vida brota. A felicidade chega. A plenitude e a paz aparecem. A vida eterna é semeada. Cumpriu-se o tempo. O reino de Deus chegou para vós. Que beleza. Já pensou com Jesus e o reinado de Deus chegou para você? É verdade. Chegou para mim. Aí Jesus diz, olha, escute, convertei-vos e crede no evangelho. Quer dizer, convertei-vos e crede neste evangelho. Convertei-vos e crede nesta notícia, nesta boa nova. Mas se é uma boa nova, se é uma novidade tão boa, por que eu tenho que me converter? Por uma razão simples. Porque o meu coração já tem um rei. Veja, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus chegou para vós. Convertei-vos e crede neste evangelho. O reino de Deus chegou. Mas para que Deus reine, eu tenho que acolher o reinado dele no meu coração. E para isso eu tenho que sair do trono no qual eu me sentei. Porque a minha tentação e a sua, porque você não é melhor do que eu, não. Nem eu sou melhor do que você. Eu sei da sua tentação porque sei da minha. A nossa tentação é achar que a gente é o dono da vida da gente. É fazer como a gente quer. Então Jesus disse, cumpriu-se o tempo. O Pai me mandou. Através de mim o Pai quer reinar na sua vida. Abra o seu coração para o reinado do Pai. Aí eu digo, que bom Senhor, podes reinar Senhor Jesus. Mas como é que Jesus pode reinar se você só quer fazer como quer? Como é que Jesus pode reinar se você acha que pode decidir por você o que é certo e o que é errado? como é que Jesus pode reinar? Se Jesus manda você perdoar e você não perdoa. Se Jesus manda você cultivar seu casamento e você não cultiva. Se Jesus manda você ser caixa e você não é. Se Jesus manda que você reserve o espaço para ele na missa dominical e você lá não vai. Se Jesus manda você se confessar para ter o perdão e você não se confessa. Quer fazer uma religião do seu jeito. e fica dizendo Ah Jesus eu te amo tu sabes o meu coração eu repito sabe da tua manha sabe da tua malandragem sabe da tua máscara ele sabe sim porque ele conhece o que há no coração do homem então é muito interessante repare cumpriu-se o tempo Deus é fiel cumpriu-se o tempo o reino de Deus está próximo entenda o reino de Deus se aproximou comigo o reino de Deus chegou domingo passado João Batista apontou eis o cordeiro de Deus é ele é ele o filho amado ouvi-o se aproximou de você aproximou de mim então cumpriu-se o que Deus prometeu ele cumpriu cumpriu-se o tempo o reino de Deus está próximo que alegria Deus entre nós pois é mas como que alegria se eu não deixo ele entrar convertei-vos e crede neste evangelho crede nesta boa notícia você crê eu creio de verdade que Deus quer reinar na minha vida eu creio que Deus está batendo a porta do meu coração eu creio nisso eu luto para abrir espaço para Deus na minha vida ou eu vou me benzendo rezando dizendo que amo a nosso Senhor e faço como eu quero esta é a questão crer não é uma questão de sentimento somente crer não é uma questão de palavra bonita somente crer é uma questão de atitude concreta na minha vida quem é o Senhor da minha vida quem é que na minha vida diz o que é certo e o que é errado quem é que dirige a minha vida o meu modo de usar o meu dinheiro o meu modo de gerenciar os meus negócios o meu modo de viver minha vida afetiva o meu modo de ordenar minha vida sexual o meu modo de ter minhas relações sociais o meu modo de educar meus filhos quem é que reina na minha vida quem é o rei da minha vida eu ou Deus veja tem que ser um ou outro se for eu o reino de Deus não entra em mim e se o reino de Deus não entrar em mim eu não entro no reino compreende o reino de Deus não é uma coisa exterior o reino de Deus está no meio de vós disse Jesus e o reino de Deus está dentro de vós não estará no meio da gente se não estiver primeiro dentro da gente se você deixar o Senhor reinar na sua vida se o seu amigo deixar o Senhor reinar se sua esposa seu esposo deixarem o Senhor reinar o reino de Deus estará no meio de vocês não há reino de Deus se eu não me converter Jesus trouxe o reino e esse reino um dia vai aparecer plenamente mas eu não sei se esse reino que o Senhor trouxe que vai triunfar eu não sei se eu estarei nele porque eu só estarei nele se ele estiver em mim e ele só estará em mim se eu deixar que ele entre hoje na minha vida então aí está o sentido desse evangelho profundíssimo cumpriu-se o tempo cumpriu-se o tempo é breve estamos nos últimos tempos porque chegou Jesus o reino de Deus está próximo de vós abri abri para Deus esse reino abri para Deus o vosso coração está aí e então depois depois o evangelista diz escute passando a beira do mar da galiléia Jesus viu Simão e André aqueles dois com quem ele conversou domingo passado lançavam a rede ao mar pois eram pescadores e ali na vidinha deles ali no trabalhinho deles Jesus disse segui-me quer dizer colocai os passos vossos nos meus passos vinde comigo segui aí atrás eu digo o caminho tu vem atrás de mim tu caminha na vida não do teu jeito mas do jeito que eu te proponho segui-me e olha aqui o que eles disseram nada eles deixando imediatamente as redes seguiram a Jesus é isso ser cristão viu é isso acolher o reino de Deus o resto é conversa fiada me desculpe me desculpe mas o resto é conversa fiada ser cristão é deixar as redes ou seja é deixar o meu jeitinho de viver é deixar de viver do meu jeito e seguir Jesus agora é ele quem diz o jeito é ele quem diz agora o que é certo e o que é errado pra mim é ele agora o fiel da balança da minha vida eles deixando tudo seguiram Jesus caminhando mais um pouco viu também Tiago e João filhos de Zebedeu estavam na barca consertando as redes e logo os chamou eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus esses quatro acolheram o reino de Deus e eu e você o danado é que o reino de Deus a gente não acolhe de uma vez por todas cada dia é uma briga porque a cada dia eu tenho que sair do trono do meu coração pra dar lugar pra Deus quando menos espero tô lá eu sentadão querendo fazer do meu jeito pensar do meu jeito julgar do meu jeito do meu modo no meu tempo no meu prazo na minha medida e como é que a gente cura isso o que é que eu faço pra deixar Deus reinar o que é que eu faço o que é que eu faço pra me converter disso vou dizer medite na palavra de Deus reze reze ou seja se coloque diante de Deus com o coração humilde joelho dobrado em silêncio Senhor ajuda-me a medida que você reza você vai se vendo com o olhar de Deus na luz de Deus mas Deus nunca só mostra o que a gente deve fazer ele dá a graça pra que a gente faça e por isso os sacramentos se confesse comungue vejam pratique obras de piedade de caridade de misericórdia vigie fortaleça a vontade pela penitência e você vai deixando Deus ser Deus na sua vida é isso que é ser santo o que é um santo? é alguém que se abriu pro reino de Deus porque escutando a palavra comungando rezando fazendo penitência foi saindo do trono e deixando que Deus reinasse por amor a Jesus com Jesus e como Jesus que não veio pra fazer a vontade dele mas a vontade do Pai por isso quem quiser ver o reino olhe em Jesus quem quiser pegar no reino pegue em Jesus porque em Jesus o Pai reinou totalmente está aí compreendeu meu irmão compreendeu minha irmã então o que foi que Jesus veio fazer na terra nos salvar pela sua morte e ressurreição ele veio trazer o reino trouxe mesmo pela sua morte e ressurreição nos abriu o caminho do reino está certo ele veio trazer o reino do Pai pra que eu entre no reino mas eu não entrarei no reino se o reino não entrar em mim e como é que eu tenho que fazer pro reino entrar em mim olhe Jesus seja como Jesus São Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2 tende em vós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus mas não basta sentimento São João vai dizer se dizemos que o amamos se dizemos que cremos nele devemos andar como ele andou como é que ele andou deixou que o Pai reinasse na sua vida qual é a primeira palavra de Jesus nesse mundo está lá no capítulo quinto da carta aos hebreus eu vim ó Pai para fazer a tua vontade eis que eu venho para fazer a tua vontade qual é a última palavra de Jesus Pai em tuas mãos entrego o meu espírito veja Pai eu vim para fazer tua vontade Pai eu me entrego nas tuas mãos em Jesus o Pai reinou totalmente e tu cristão e eu cristão nossa vida todinha deve ser essa abertura para o Pai então que nosso Senhor nos abra para a sua palavra e nos dê a coragem de nos converter o Senhor esteja convosco abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo fiquem com Deus e Obrigado.